Vou testar essa bolinha aqui agora, rapaz, ó Pulou, vambora Eita, lele Se você procura gift card pra qualquer plataforma virtual O Rei dos Coins é o único que te oferece com a maior agilidade, segurança e o melhor preço da internet Fala aí, rapaziada, beleza, galera, como é que cês tão? De boa, eu tô suave, seja muito vindo aqui mais um vídeo de StumbleGuys E dessa vez, novamente, claramente, no Beta 0.53, na edição do MrBeat Pra gente tá podendo jogar com todas as paradinhas novas aqui Inclusive com o novo emote especial da maletinha do MrBeat Que é exatamente como eu falei pra vocês, ele é tipo o emote da banana, tá ligado? Mas bom, velho, sem mais enrolações, eu quero que você deixe o like agora no começo desse vídeo Justamente que eu vou fazer uma paradinha aqui que vai ser o seguinte, mano Vou vir aqui, tá? Eu ainda não peguei nenhuma dessas novas skins aqui na roletinha temporária gratuita, tá? E eu vou tirar uma vez só E a skin que eu pegar, eu tenho que zerar o Block Dash com ela Vai ter dois amigos meus aqui me ajudando a fazer essa peripécia Demorou então, mano? Por favor, deixa o seu like aí agora Se inscreve no canal se não tiver inscrito ainda Ativa o teca da cateca assinaleta pra você ver mais vídeos desse tipo aqui no canal E é isso, vambora Demorou? Ó, cliquei aqui Vamos ver qual que vai ser a skinzinha que vai dropar aqui Pra gente tá começando aqui e já zerar o Block Dash com ela, mano Ahn... Tá, tá, beleza Veio a Cave Girl aqui, né? A Mulher das Cavernas Eu esqueci, era pra eu ter clicado em Equipar agora E bom, beleza, então Aqui vamos nós, mano Com essa skinzinha da senhora Flintstones aqui, tá? Vamos ter que zerar o Block Dash com essa skin Não tem choro nem vela Vamos ter que conseguir zerar Demorou? Vambora Beleza, rapaziada Então hoje eu tô aqui com o PRStan e com o Pablin Dá um salve aí suas lendas Salve, salve E aí, vocês? Salve, salve, rapaziada Vocês tão bom, mano? Ah, não tô acreditando Olha essa skin do Cortex, mano Ah, você gostou da minha menininha das cavernas fazendo cocô, rapaz? Ai, ai Ó, 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 ó E ela voa, viu, Fih? É Chega aqui, ó Uhul Eita, poxa Beleza Bom, mano, é o seguinte, rapaziada Eu coloquei esse mapa aqui Justamente porque aqui no beta, na versão 0.53 Tem a continuação desse mapa, né? Esse daqui é o Abduction Avenue, né? Que é a avenida da abdução E a gente vai jogar a continuação dela Que é a avenida abduzida Que eu falei pra vocês que é quando os aliens tomou conta da parada toda mesmo, né? Ó, e eu tô fazendo Ixi, véi Eu tô muito... Nossa, eu tô... Olha isso aqui, rapaz Eu tô muito bom demais Ai, ai Pula, pula, pula Isso Pô, eu tô muito bom, gente Ó, a minha... A minha senhora Flintstone fazendo cocô aqui no mapa todo, véi Olha isso aqui, moleque Isso aqui tá sensacional, cara Isso daqui tá sensation of the sensation, mano Ó, o emotizinho como que vai, ó Desviando dos lasers Pique mafioso de MS Bond Mano, olha aqui, viado Só, ó, ó Só tiro pra cima de nota de 100, ó Muito brabo Vambora, Fabrinho Você não vai passar não, meu filho? Peraí, vou mandar passar Peraí Eita, eita Tá, agora tô chegando, rapaz Vem que vem, vem que vem E agora, olha isso, mano Olha o tamanho desse mapa, féi Ixi Eu não sabia não que tinha a mesma gravidade do Space Race, mano Beleza, tô gostando aqui Ô, meu pai Ô, papai amado O que que eu fiz aqui, véi? Ai, véi, a bonequinha tá fazendo cocô na gravidade, cara Ixi Pula, pula, filha Nossa, olha esse mapa, rapaziada Que isso, mano Olha esse mapa, cara Ai Nossa, velho Caramba, mano Esse mapa é muito bom, cara Ó, eu tô aqui Aqui é uma espécie de... De... Roney Drop Beleza Agora aqui, ó Ah, eu tentei fazer o negocinho com a maletinha Nossa Eu fiz, foi me lascar, véi Caraca, tava muito impulsão pegando... Nossa Aqui já deu pra mim, viu, mano Nossa, véi Beleza Calma aí Mano, esse mapa tá muito bonito, véi Caraca Vocês tão aí na frente já? Na frentona? Ah, meu filho Tô aqui atrás que é indo Mas tô passando, tô indo Oxi, o que que aconteceu aqui? Eu tô... Uxi, menino Eu tomei uma laserzada Que, na verdade, eu não tomei Beleza Pulei aqui no begletezinho Nossa, mano Tá muito bugada a gravidade aqui, cara Tá muito acelerada Diferentão mesmo Nossa, mano E minha bonequinha tá como? Fazendo cocô no mapa todo Vamos que vamos Beleza Olha a aceleração desse dash, cara Meu Deus Pula, pula, dá um dash Isso, pula Deu outro dash Perfeito Agora pula aqui Beleza Mano, não tô entendendo muito bem, não, véi Ixi, véi Ai Mano, eu tô preso no mesmo lugar O mapa todo, cara Eu tô preso no mesmo lugar Ah, não, cara Eu não vou conseguir passar, gente É mole isso? Eu não vou conseguir passar, não, cara Eu não vou conseguir passar, não Vou conseguir passar, não Meu Deus Vai acabar o tempo, cara Vai acabar o tempo Vai acabar o tempo, cara Tá bem atrás aí? Tô, tô Atrazão, atrazão De tudo mesmo Ai, a bonequinha tá fazendo cocô Ai, voltou Fui abduzido Perfeito, perfeito Eita Ai Ok Mano, o dash é muito acelerado, cara Beleza Tá, 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 tá Pula bem aqui Eu tô aqui em cima aqui na montanha Vai pelo lado Mano Espera a nave vir, Cota Espera a nave vir Cadê a nave? Cadê a nave? Aí, ó Ok Pula, pula Não, 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 não Vem pela lateral Vem pela lateral Ah Vai lateral Vai lateral Vai lateral, fica mais fácil Pela onde tem o Não, não Eu quero o mais difícil Eu quero a nave Eu quero a nave Eu quero a nave Vem na vinha Vem na vinha Olha a lateral É essa aqui, velho Isso Não deixe Não deixe Vixe Não, mano Que isso, cara Velho Mano O Pabrinho já desvendou todos os mistérios desse mapa, mano Ok Vai vir aqui agora Eu vou fazer isso aqui, então, ó E tome Do outro dash Ah, mano, é muito Ó, uma maletada na cabeça, velho Que isso, cara Mano Pera, agora vai ter que dar certo, velho Agora vai ter que dar certo, mano Ó Tá chegando aqui o bagulho Perfeito Ok Calmou, calmou Vem Pera, eu consegui voltar Consegui voltar Calma, calma, calma Tá Acabou Acabou É, bom, mano Como vocês puderam ver, né, rapaziada Eu tentei, tentei, tentei Eu tentei pelo caminho mais difícil Porque eu sou hardcore Mas não deu muito certo Mas, né, o nosso objetivo O nosso desafio desse vídeo É zerar o Block Dash aqui, né Com a skinzinha da Da Vilma Fred Flintstone Que tá fazendo cocôzinho aqui Ó o Pablin só no drift, velho Pablin tá driftando Com a Lamborghinizinha ali do Do Mr. Beast Né, safado Mas tá bom Ó, eu vou fazer umas burlinhas aqui, velho Porque é pra nós zerar com grande estilo Com a Fred Flintstone Com a agoninha, mano Ó, beleza Mano, é impressão minha Ou parece que o chão do Block Dash Tá levemente mais escorregadio Ah, mano Será? Será que é impressão minha? Não, pode ser impressão minha Pode ser impressão minha Ou pode ser também Porque a minha bonequinha Tá fazendo cocô O chão tá escorregadio Perto de mim aqui, né Pode ser que seja isso também Inclusive Deixa eu testar essa burlinha aqui Que tá todo mundo falando dela agora, ó Vou testar essa burlinha aqui Agora, rapaz Pulou Vambora Eita, Lele Eita Quem que já foi de F? PRStan já foi de F, né Pablin? Vai ter que ser o Itu, mano Foi eu não, não foi eu não Ô, Cortes Que vocês já fez Ué, isso não foi Ué, como é que não foi? Como? O quê? Foi eu sim Vem, vem Quebrei em cima pra tu Ai, ai Ô, Cortes Já tentou fazer o Uma bula nova aí, mano Não é essa, né A da maletinha? É da maleta Mas só que você usa rasteira junto Ah, eu tô sem rasteira Eu tô sem rasteira Vou quebrar em cima aqui pra você Eu tô sem rasteira dessa vez Porque eu equipei todas as animaçõezinhas aqui, ó Ó, aqui eu vou Não, aqui é muito alto, né Três blocos Eu acho que o negócio não vai, não Ou vai, será? Maletona É complicado, né Aqui vai, aqui vai, ó Fez o cocôzinho, pulou Eita poxa Ainda brunzeira Ó, fez cocôzinho, pulou Eita poxa E aí, Pablin Fica vivo, pelo amor de Deus Ó, Pablin tá só Nas suas burlinhas Que eu vou quebrar aqui Ô, já fiquei pro play já, mano Nesse Nessa maletinha aqui, cara Eu vou direto aqui, ó Vou direto aqui, ó Pimba Nossa, é muito suave, véi O bom É que, tipo assim O último emotio especial Que eles lançaram Como, por enquanto Não chegou a bola de vôlei, né O último emotio especial Que foi lançado Foi a da banana Não foi lá aquelas coisas, não Agora, essa maletinha Que vai ser meta, véi E tá uma buga Tá bugando uns negócios aqui O pessoal do vídeo vai ver Tá bugando uns quadrados Mais estranhos no meu vídeo, véi No meu... Não, mas tá mesmo Tá desse jeito Tá, né Nossa, vai ter que acertar Boa Você vai ter que acertar Eu não tenho, mano Eu não tenho Negócio Tô comendo, véi Só tô esperando Só tô esperando aqui do nada, ó Vambora, vambora Ó Mano, a maleta já tá bugando Já tá bugado pra vocês também? É, não Tá bugado tudo aqui Nossa Olha lá, acabou de piscar Fazer a burlinha aqui, ó Esse negócio tá muito bugado Engraçado Peraí, deixa eu ver Testar aqui Vou testar pra não perder, né Mas vamos, ó Ó lá, ó lá Oi É, ó lá Não, não Aqui é A maletinha tá feroz A maletinha tá feroz, cara Ó A maletinha tá federal Tá federal Ó Aqui eu vou na mequizada Perfeito, perfeito O DOPS vai dar Mano, eu ainda acho que o DOPS vai dar um jeito De inventar uma burla nova com essa maleta aí Que você toma um tapa da maleta e morre na hora Você vai ver O DOPS vai conseguir fazer isso aí, cara O DOPS é lendário, velho Aparece só que a maleta não me está melhorando É, não Pior que não é a maleta que aparece, não É um bagulho que fica piscando, cara É, não É um bagulho que fica piscando Tá bem esquisito isso aí Bora Eu tô só umas burlazinhas aqui, mano Pimba Pimba Nossa Que isso, velho É o melhor do mundo, mano Olha só, cara Ó, você vem aqui, ó Cata a pimba Eita, isso aqui é muito bom Eita, poxa Eu não tinha percebido que quando a maleta cai no chão Ela explode, cai e sai nota pro alto, não? Não é possível Não é possível, peraí Não tinha, não tinha Ai, tu me matou Peraí Nossa, tá muito satisfatório de fazer isso aqui, cara Tá muito satisfatório, mano Ó, ó, ó Vamos aqui, vamos, vamos Cata a pimba Eita Mano Peraí, peraí Vou soltar aqui Ó, agora vai dar, ó Olha lá Olha lá, feio Boa nota pra tudo que é lugar Olha lá o bagulho piscando, bugando Mas isso aqui é muito da hora, cara Imagina usar a maleta junto com aquele emote lá Que solta um monte de moeda ainda, hein Aquele da dancinha, né Nossa, vai ficar voando moeda e nota pra voar alto É o Sub-Santos, né? Estambul Santos Estambulado e Sub-Santos Vai, quem quer dinheiro? Ai Ó, vou fazer um combo da hora aqui agora Eita, alguém morreu ali Vai de F, vai de F Alguém morreu ali Ele voltou não, ele foi de F Tá, vamos que vamos, Perrizado Eu e tu então, mano Eu confio Eu não sei se eu deveria, mas eu confio Vem Vem Melhor do mundo, véi É o melhor do mundo, véi Córtex, agora eu tô te telando Deve ter aparecido a maleta no meio do mapa Tá aparecendo um espinho e um bloco Tô te falando, tá aparecendo os obstáculos do Block Dash, não é? Exatamente, pra mim também tá assim Pra mim tá assim o tempo todo, cara Tá o tempo todo desse jeito, bugando Pra mim tá aparecendo a maleta, mas não um bloco Mostra pro público agora Que vai ter 1.753.237 pessoas te assistindo Mostra que você é o PR Stan Ai, meu pai Das burlas Mostra que você é o PR Stan zerador de Block Dash Mostra que você é o cara Tá ligado? Bora que bora Vou zerar Mas tá muito satisfatório de fazer isso aqui, cara Cê é louco É um bagulho muito simples, rapaziada Se você ainda não aprendeu Eu duvido Mas se você ainda não aprendeu Não sabe como fazer essa burla Quer que eu faça um tutorialzinho aqui Explicando certinho O que vocês tem que fazer pra acertar isso aqui Eu faço Mas ó O tutorial resumido muito breve É esse daqui, tá ó Vou mostrar pra vocês, mano Você simplesmente Deixa eu ajudar o PR aqui Pera aí Vai conseguir passar por cima Eita, poxa Bora que bora Bora que bora Calma, calma Não, calma, calma Calma, calma Calma, calma, pessoal Calma, calma, pessoal Ó Aqui é o seguinte, mano Pra você fazer isso É muito simples É só você pegar um pouquinho de velocidade Tá ligado? Aí você usa a maleta e pula Não tem segredo Ó Pegou um pouquinho de velocidade Usou a maleta e pulou Não tem segredo, mano Tipo, não tem segredo mesmo Você meio que é quase instantâneo Tá ligado? Olha, é o melhor do mundo Vou quebrar em cima pra você Vou quebrar em cima pra você É o melhor do mundo, cara É o melhor do mundo É o melhor do mundo Não, não, não O PR representou E eu morri Ele representou Porque eu tô muito ruim no tracker, mano Mas teve bom Mas, véi É isso aí, véi Tá muito da hora de jogar com esse novo emotizinho Eu vou fazer mais vídeos Inclusive, eu vou fazer um vídeo Tentando zerar o Block Dash Só usando esse emote Não vai poder usar mais nenhum emote Eu vou fazer Vou trazer isso aqui pra vocês Demorou? Obrigado, PR e Pablin Por ter participado do vídeo, mano Valeu, rapaziada Temos junto E é isso, rapaziada Vou ficando por aqui Temos muito demais Valeu, falou e eu fui Tchau